Eu sou de Deus, de Deus, que não quer pique no bato, que não choque no ar Eu quero que ele é trago na sua, porque é o melhor que eu sei Vem, ouvir, meu amor Vem, me lembrar, você é meu Vem, me lembrar, você é meu Father, eu amo Ela simțilanta, eu amo Eu quero que ele se vejam Vem, me lembrar, você é meu Vem, me lembrar, você é meu abe, você é minha E eu tenho que pensar Vem, me lembrar, você é meu Você é meu Vem, me lembrar, você é meu E eu tenho que pensar Música 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 Música